Hoje eu acordei com o pensamento diferente Parece que alguém tinha entrado na minha mente Ideias novas e papo de evolução E com muita inspiração que eu escrevi essa canção Pensei evoluir cada dia da minha vida Eu quero progresso e ajudar minha família Com muita fé, com força e esperança O ditado já diz, quem corre atrás alcança Fui no SP, mandei a voz em cima do beat Adivinha aí, essa daqui já virou hit Adivinha aí, essa daqui já virou hit Antigamente era zoado na quebrada O mudão girou e nós tá dando gargalhada E a consequência tá aumentando a minha conta E hoje tá tudo mudado e nós tá tirando onda E hoje tá tudo mudado e nós tá tirando onda Aê, eu só quero deixar bem avisado Que é o chá de CSP na produção, tá? É, eu só quero deixar bem avisado Hoje eu acordei com o pensamento diferente Parece que alguém tinha entrado na minha mente Ideias novas e papo de evolução E com muita inspiração que eu escrevi essa canção Pensei evoluir cada dia da minha vida Eu quero progresso e ajudar minha família Com muita fé, com força e esperança O ditado já diz, quem corre atrás alcança Fui no SP, mandei a voz em cima do beat Adivinha aí, essa daqui já virou hit Adivinha aí, essa daqui já virou hit Antigamente era zoado na quebrada O mudão girou e nós tá dando gargalhada E a consequência tá aumentando a minha conta E hoje tá tudo mudado e nós tá tirando onda E hoje tá tudo mudado e nós tá tirando onda Aê, eu só quero deixar bem avisado Que é o chá de CSP na produção, tá? É, né? E hoje tá tudo mudado e nós tá tirando onda E hoje tá tudo mudado e nós tá indo